Cheira me parando e vai lá, 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 lá Ei, frechado Arra, doido! Quer me matar, cara? Fazendo o que aí? Rapaz, eu vou dar uma rastada lá embaixo, é que tá só demais, bicho Não, rapaz, não é mais fácil você vir à noite, não, cara Vim à noite, pô Ah, tá certo Mas o senhor tem uma lanterna pra me prestar? Ah, toma na sapata da pedra, nojento Raio do rompedor, cara adulto de verdade Muito bravo ele fica, quando percebe a falsidade